Olha, com relação a Chicago é a onda do dia, o mercado todo liquidando lá, todo mundo caindo, o trigo também está caindo, porque subiu bem a semana passada, o pessoal ia fazendo lucros aí. E daí se a gente olhar a B3, ela está em alta, né João? Mas é o que a gente tem falado, o primeiro semestre, até o meio de junho, pelo menos, nós temos uma safra de verão bem menor do que o consumo. E o produtor que colheu esse milho, ele não mostra interesse de vender. E boa parte do milho foi entregue em cooperativas e nas grandes indústrias de ração, das integrações. Então, não está tendo oferta de milho disponível nesse momento, até o meio do ano, principalmente. E o consumidor aí, o grangeiro de ovo, o pessoal do leite, o pessoal do suíno independente, frango, frango caipira, todo esse pessoal que precisa de milho, nesse momento, está tendo dificuldade de conseguir. Com isso, a B3, ela está refletindo a realidade. Não tem oferta, quem está mandando no mercado é o produtor, ele não quer vender e as cotações seguem firmes. E é isso que a gente está vendo aí, não está tendo oferta e o mercado vai se mantendo firme. E quem precisa e não tem alternativa e tem que comprar, acaba pagando os patamares em alta aí. Mesmo que a semana passada a Conab aumentou a estimativa da safra brasileira de milho, mas vinculada aí a uma grande safrinha, que ainda está na dúvida se ela vai vir aí, porque se plantou muito dela atrasada e ela vai chegar só lá no meio de junho e em diante, então só no meio do ano. E outro fator aí que poderia dar uma acalmada no mercado seria as importações, mas ao importar milho, nesse momento, milho argentino ou americano, ele chegaria no porto acima de R$ 95 a saca, que ele dá acima de R$ 100 aí na casa do consumidor. Então, esse é o parâmetro, o mercado está escasso de oferta e quem está mandando a bola é o produtor de milho, que tem milho. Ele está fazendo o preço que ele quer e ele está segurando a posição em alta. Quando chegar a safrinha e se essa frente de chuvas que está entrando aí no Brasil, ela melhorar as condições da safrinha, já é outra história. Daí quem vai mandar ao mercado vai ser o exportador. E o exportador de milho para o segundo semestre, ele está apontando de R$ 73 a R$ 75, aí nesse momento para a soja, para o milho de setembro, outubro, nos portos. Então, muda toda a figura lá no segundo semestre. Mas, em princípio, por enquanto não tem oferta, o mercado segue firme, não tem. E o comprador tem que pagar os níveis que o vendedor está pedindo. Esse é o quadro milho bastante distinto, primeiro semestre e o segundo. Mas, de novo, também para o milho serve essa mesma conclusão. Não fiquem torcendo que o céu é infinito, não. Que os preços podem furar o teto. Calma aí, vamos fazer red. É, mas é um problema porque a gente tem recebido bastante reclamação do pessoal que a gente atende, para o amigo nosso, da área de ração, produtores de ovos, leite, todo mundo. Uma situação muito complicada, João, porque não está cobrindo o custo. Vender o ovo aí no consumo, eles esperam que agora tenham uma demanda maior com o auxílio emergencial, mas, mesmo assim, não acredito que vão sair do vermelho. Então, provavelmente vai ter uma queda de demanda já nesse mês de abril e em diante aí de ração. E o trenzinho está avisando que estão levando a soja embora. Está avisando que está levando a soja para o porto de Paranaguá, João. Pois é, está levando a soja embora. A exportação, caminhando aí para ser recorde histórico de exportação no mês de abril também. O mês de março já foi recorde histórico. Agora abriu, há indicativos que vai ser recorde histórico de embarque, de exportação. E precisamos desse volume de dólares, né? Também é uma fatura aí. Recorde histórico de exportação é mais dólares entrando. Pode ajudar a acalmar o câmbio, né? O câmbio aí vinha pressionado. E o câmbio hoje está mais pressionado em cima do político do que efetivamente dos fundamentos dele, né, João? A informação da Reuters é que está faltando liquidez. Pouca gente botando dinheiro, todo mundo esperando. O Vlamir. Exatamente, é essa questão aí do... O pessoal lá do Supremo não tinha que inventar, foram criar esse negócio da CPI. Mas tomaram, hein? Estão tomando. E o avanço de controle da pandemia, o mais importante agora é essa vacinação, que o Brasil sai do buraco e daí vai andar, né? É, e a CPI da Covid vai virar contra eles. Vlamir, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João Batista, um grande abraço, uma boa semana aos produtores, um abraço a todos os gaúchos que colham rápido lá. Sim. Para garantir uma grande safra lá no Organsu, que é as últimas lavouras que estão aí no Brasil praticamente, agora as lavouras gaúchas, né, João? Tá, até amanhã, Vlamir. Tá, até amanhã.